ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Bebê de 4 meses morre depois de ficar 9 dias internada e pode ter sido vítima de maus tratos em casa. Grávida morre atropelada por motociclista em Umaitá, no sul do Amazonas. Termina prazo dado pela Justiça para governo começar obras de recuperação da Santa Casa. Raio atinge flutuante durante temporal e causa incêndio em Tefé. Novo reajuste preço dos combustíveis vai subir mais uma vez. Você vai ver ainda o que fez o caprichoso vencer o Festival de Parintins este ano. O Jornal em Tempo dessa segunda-feira já está no ar. Boa noite. Uma bebê de 4 meses morreu depois de ficar 9 dias internada. A polícia investiga o que aconteceu porque há suspeita de que a menina sofria maus tratos dentro de casa. O corpo da bebê Lara Caroline Rodrigues de 4 meses foi velado neste domingo nesta igreja evangélica no Coroado 3. Segundo a polícia, a criança já deu entrada aqui no hospital Joãozinho, na zona leste da capital, em coma no dia 22 de junho. Por causa da urgência, ela foi registrada no mesmo dia pelo pai. Com 9 dias na UTI, ela foi a óbito no sábado. A causa da morte ainda é investigada. Essa criança já vinha numa situação de risco e vulnerabilidade desde o seu nascimento. Portanto, a causa da morte dela e as circunstâncias em que essa criança estava quando de sua morte encefálica, no dia 22, serão apuradas pela delegacia especializada. No domingo, nossa equipe conversou com a mãe da bebê, uma adolescente de 16 anos. Ela disse que deixou a filha na casa do pai para passar apenas alguns dias. Ele ligou, pediu para deixar o neném lá. Eu confiei dentro que ele é pai, né? Mas eu falei que tá bom. Aí eu liguei para ele que eu ia pegar ele na segunda-feira. Aí ele falou que era baixar o neném passar mais dois dias lá com ele. Aí quando eu ia falar, ligaram que ele chegou em coma já no hospital. Segundo a bisavó da recém-nascida, nem o pai e nem a família dele souberam explicar o que aconteceu. Porque ele não queria registrar a menina no nome dele. E como era que ele ia dizer que era a filha dele sem estar registrada, né? O pai não falou nada. E eu queria a justiça pela minha filha, né? Poxa, inocente, né? Mas eles com ela, eu não aceito. Ele sumiu, não apareceu mais, nem para saber se com a neném estava. Mas para a polícia, a criança já estava com o pai desde os dois meses. Ele e a madrasta foram ouvidos na delegacia na mesma semana. Assim, eles foram ouvidos concomitantemente. Ora eu perguntava uma coisa da madrasta, ora eu perguntava do pai. E ele sempre dando a mesma versão. Todas as perguntas, inclusive as perguntas que eles não imaginavam. Então, assim, para a delegacia especializada, o que tem que ser investigado e apurado é a verdade real das circunstâncias em que aconteceram essa morte encefálica dessa criança e a forma como ela chegou no hospital desde quando ela vinha sendo maltratada. A bebê foi submetida ao exame de necrópsia para identificar a causa da morte. O laudo do IML deve ser concluído em 30 dias. A justiça deu prazo de 10 dias para o governo começar as obras de recuperação da Santa Casa de Misericórdia. O prazo terminou sexta-feira passada, mas ainda não há mudanças por lá. Na fachada, nada mudou. Nem tapumes foram colocados. A área da frente ainda é usada por flanelinhas para estacionamento de carros. Lá dentro, total abandono. Tem mato e muito lixo. O prazo que a justiça havia dado para o governo começar as obras de recuperação do prédio terminou na sexta-feira passada. O IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, foi quem ficou responsável por elaborar o plano de execução das obras, que foi dividido em três etapas e já está pronto. A primeira fase é uma fase de identificação e conhecimento do bem. Para que isso seja feito, os técnicos vão ter que adentrar na Santa Casa. Portanto, tem que ser feito todo o trabalho de limpeza e de segurança para que isso possa ocorrer. A segunda fase é justamente uma fase de trabalho em cima desses dados levantados, a elaboração de um projeto para que o IFAM aprove e, posteriormente, que haja a execução. Quando a justiça notificou o governo, a Procuradoria-Geral do Estado chegou a informar que repassaria a responsabilidade para a Secretaria de Cultura, mas que iria cobrar do governo federal, por meio do IFAM, os custos da obra. A decisão de atribuir ao Estado a responsabilidade pela recuperação do prédio foi tomada pela juíza Jaisa Frasch, da Justiça Federal, a pedido do Ministério Público Federal. Mas existe outra decisão, que atribui à Prefeitura a responsabilidade. A ação tramita na Justiça Estadual. Segundo a Comissão da Santa Casa, a Prefeitura foi obrigada a restaurar o prédio, mas não cumpriu isso. A Prefeitura ainda pode recorrer ao STF. Está no meio do prazo para o recurso especial e nós esperamos que esse recurso seja inadmitido. E, se assim for, a questão estará definitivamente deslindada em torno da responsabilidade do município no caso. O prefeito não terá mais como discutir se tem ou não que cumprir a ordem judicial de restauro, de vigilância e de tapumes no prédio. A Santa Casa de Misericórdia de Manaus fechou as portas em dezembro de 2004 devido a problemas financeiros. De lá para cá se tornou abrigo para moradores de rua e também é usada por dependentes de drogas. Uma grávida foi encontrada morta aqui mês passado. E o prédio está cada dia mais destruído. Em nota, o governo informou que o secretário de Cultura, Robério Braga, reuniu hoje com o governador Davi Almeida e o procurador-geral do Estado para discutir o assunto. A PGE entrou com embargo declaratório para que a justiça esclareça a decisão. Embora nenhum trabalho tenha sido feito no local, um levantamento de preços para colocar tapumes e vigilância armada também começou a ser feito. E aí nós entramos em contato com a Prefeitura, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Ainda nessa edição, raio atinge flutuante durante temporal e causa incêndio em Tefé. E ainda preço da gasolina deve voltar a subir nos postos. Já, já. Legenda por Sônia Ruberti